Que Deus vai abençoar a tua vida Eu venho agora a agradecer a vocês Porque eu tenho visto que vocês têm me ajudado, me apoiado nesse canal Esse canal tem sido um canal muito bem abençoado por nosso Deus aqui na Terra E eu agradeço a Deus e a vocês também Vocês que têm se inscrevido em meu canal, têm visualizado meu canal Têm clicado no gostei, têm feito os comentários no canal Olha, estou muito feliz de ver as respostas desse canal Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida Esse canal tem ido além das fronteiras aqui nesse mundo Esse canal tem sido desenvolvido aqui no Brasil e em outros países também E eu quero agradecer também o meu público aqui no Brasil Em alguns estados do Brasil Que têm assistido esses vídeos Que têm clicado no gostei Que têm se inscrevido em meu canal Olha, é maravilhoso Então eu sou muito grato a vocês Porque vocês, dependendo de mim Para mim, gravar vídeo Trazer sempre uma palavra amiga Uma palavra maravilhosa para vocês E também, eu preciso de vocês Porque é vocês que me ajudam a desenvolver esse canal Então eu estou muito grato Sou muito grato a vocês Sou muito grato a Deus Sou muito grato ao mundo E a todo o público que está conectado A esse canal de outubro Na verdade, eu sou muito realizado com isso Cada vídeo que eu gravo Para mim é um motivo de muita alegria Eu vejo esses vídeos sendo desenvolvidos ao mundo inteiro Então, continua conectado a esses vídeos Continua assistindo Continua passando esses vídeos Para pessoas que você conhece Famílias, amigos, amigas Então, olha meu público Que Deus abençoa vocês Eu falo meu público Porque eu tenho certezas que vocês Têm me acompanhado Têm me seguido Através do canal de outubro Eu estou muito alegre com isso Tá certo? Então, continua Não deixe de assistir esses vídeos Você pode também Até incentivar outras pessoas Visitar esse canal Se inscrever no canal Clica gostei Deixar comentários É muito bom também Quando você deixa comentários Deixar comentários Abaixo do vídeo Mostrando O que você gostou do vídeo Comentários E você pode Comentar Dizendo A respeito do vídeo É muito importante também Para mim E para o canal Então Fica você com essa Pequena palavra Porque eu estou muito feliz De estar vendo O canal crescendo E eu creio Que vai crescer muito mais Porque eu conto Com esse público Que é vocês Um público Abençoados Um público Que está sempre conectado A internet Então Que Deus possa Reluminar sua vida Tá certo? Tá certo? Um grande abraço Para você Meu público Meu público Abençoado Fica com Deus E um grande abraço Para você Fica na paz Tá certo? Não desista Não desista Desse canal Pega esse canal Como referência Para a tua vida Adota esse canal Na tua vida Que cada dia Que chegar Cada dia Que vai passando Você vai assistir Novos vídeos Que Deus te abençoa Um abraço Sobre você